SPB Informático, olha, você pode ligar, tem um super atendimento, tem loja Guarulhos, Vila Mariana e Vila Gustavo. Tem sempre uma perto de você, é só você ligar. E tem agora promoção de Natal, né? Promoção de Natal, gente. Tem que vir comprar aqui na SPB. Primeira promoção é isso aqui, Pentium. A gente tá com o Pentium 66MMX, com fax modem 33600 com voice, multimídia de 24, monitor supervejado de 14 polegadas, impressora Lexmark 1000 e Windows 95 original. Com mouse, pad mouse e capas, exclusividade da SPB, seguro contra roubo, incêndio e danificação elétrica de um ano. E a forma de pagamento é a seguinte, a entrada quanto? De 716,50 mais 3 vezes de 389,50 centavos. Sem juros pra você. Quer um desconto? A Vista tem um desconto especial ou financiado em 19 vezes, tá bom? Agora é um Pentium. Esse é um Pentium 233MMX, é a mesma configuração, só que o monitor dele é de 15 polegadas com impressora HP 692. Na compra dos dois pacotes você ganha um CD expert, 3 anos de garantia no micro, 1 ano no monitor e 1 ano na impressora. A entrada é 904 e mais 3 vezes de 492 reais. Sem juros. Quer um desconto à Vista tem um desconto especial ou financiado em até 19. E agora, olha que promoção legal nesse scanner. Esse é um scanner Optic Pro 4.800 DPI. 85 reais de entrada, mais 3 parcelinhas de 46 reais e 25 centavos. Se quiser financiar também pode até 19? Pode financiar em 19 vezes. Liga pra gente, a gente dá desconto à Vista, crédito por telefone, vem pra SPB que é presente de Natal. Olha, segunda a sexta é das 9 às 19, sábado das 9 às 17. Lembrando, Guarulhos, Vila Mariana e Vila Gustavo. Pra saber perto da sua casa, onde tem? Qual que é o telefone? 6440-8140. SPB Informática. Vem, gente.